Bem-vindo a um momento especial com a Princesa Sofia, no Disney Júnior. Cédric conseguiu finalmente o amuleto da Princesa Sofia. Que vai acontecer agora? As minhas mãos! Eu tenho um novo poder! Posso congelar o que quiser! Agora já me posso apoderar do reino! Não, 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 não! Espera! Eu retiro o que disse! Oh, e lá se foi o meu poder! Outra vez! Por mais que eu tente, nunca consigo ser bom. É melhor resolver isto antes que a Sofia veja! Oh, está aí, Sr. Cédric. Devíamos ir para o castelo, não acha? Oh, então é assim, hein? Arruma-se o carrinho da bondade e pronto! Não esperava isso de si, Princesa Sofia. Acho que isso é verdade. Há sempre uma boa ação para fazer por aí. E desta vez não vou fazer nada de malvado que me amaldiçoa. Não vou, não vou e acabou-se! Sr. Cédric, venha depressa! Está aqui alguém metido em sarilhos! Oh, que maravilha! Pode usar magia para levantar as pedras, não pode? É claro que posso! Mas também posso usar a magia para construir a casa toda! As pedras levam o empurrão! Fazem a casa do teto ao chão! Oh, está a brilhar! Deste-me algum poder! Qual é? Não sinto nada diferente! Será que é o poder com que há tanto tempo ando a sonhar? Sim! Tenho o poder da força suprema! Oh, que maravilha! Com uma força assim posso derrotar qualquer pessoa que me tente impedir de destronar o Rei Roland! Trono do Rei! Ou devo dizer, o meu trono! O que é que está a fazer com o Trono do Rei? Isso não lhe diz respeito! Agora vá buscar o Rei Roland! Tenho notícias importantes para ele! Vá lá, despaixe-se! Eu não posso esperar mais! Acabo de me declarar o novo Rei de Enxantia! De hoje em diante ou fazem o que eu disser ou vão para a masmorra! Vou governar com mão de fã! Oh, não! Quando se cumpre o que pedes, muitas vezes não é o que imaginas! Muito cuidado com o que desejas! Continua a desfrutar de mais momentos musicais e lembra-te que podes ver A Princesa Sofia no Disney Junior! A Princesa Sofia no Disney Junior!